Oi, crianças, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula de matemática na página 70, livro 2, 3, desculpa, no livro 3, tá? Tia Vanessa falou livro 2 em português também, mas é o livro 3, né? Use o que aprendeu, né, na página 70, observe, número 1, observe a ilustração a seguir e responda as perguntas propostas. Nós temos uma ilustração aqui, né, uma mesa com dados, uma meia embaixo dela e nós temos um dominó. Vamos responder as questões. A, que objeto está embaixo da mesa? Vocês vão colocar aqui pra tia. B, quais são os objetos que estão em cima da mesa? Número 2, Danilo está em uma estrada e precisa ir ao local ensolarado. Para isso, para ir a esse local, ele precisa pegar o caminho da esquerda ou da direita? Olhando, a gente olhando pro livro, ele vai pegar o caminho aqui, ó, da esquerda ou da direita, tá? Observe a estrada com os carros a seguir. Usando o carro vermelho como referência, referência ao carro vermelho. Quais são os carros que estão do lado esquerdo da imagem? E quais são os carros que estão ao lado da direita da imagem? Então, vocês vão pôr, usando aqui como referência o carro vermelho, vocês vão responder quais são os carros que estão ao lado esquerdo da imagem do carro vermelho e quais são os carros que estão ao lado da direita da imagem. 4. A obra representada a seguir foi inspirada nas pinturas de um famoso artista. Observe a imagem e escreva quais as figuras geométricas planas aparecem nessa linda obra. Nós temos aqui uma imagem, né, de um artista, e ele colocou algumas figuras geométricas planas, certo? Ficaram lindas, coloridas, né? Aí vocês vão colocar aí, ó, quais figuras geométricas planas aparecem nessa linda obra. Quais são? Aí vocês vão colocar aqui pra ti. 5. Quais são as semelhanças entre o quadrado e o retângulo? E quais são as diferenças? O que tem de igual? E o que tem de diferente? Certo? Próxima página 72. Número 6. Observe as figuras a seguir e escreva com quais figuras geométricas planas elas se parecem. Então, vocês vão observar as figuras e vocês vão colocar com o que parecem, qual, tá? Quais das figuras geométricas? 7. João desenhou uma sequência de figuras usando estrelas e círculos. Desenhe a próxima sequência de figuras que João terá que desenhar. Então, ó, aqui foi estrela, estrela. Aí, ó, círculo. Estrela, estrela, círculo. Aí como que vocês vão colocar aqui? Aí vocês vão pensar um pouquinho em desenhar aí pra tia. Tá bom? Crianças, nossas atividades de matemática nós faremos até a página 72. Tá? Do livro 3. Então, nós vamos fazer 70, 71 e 72. Façam com bastante capricho e atenção. Daqui a pouco a Tia Vanessa vai enviar a correção pra vocês. Tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau. 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 Tchau.